DJ Boy, DJ Boy, passa a visão Ela me diz que sou uma treta, não para a cabeça Amor, cê tem razão, quem sabe essa agonia um dia passa E me deslumbra o som do violão Cantaram lá minhas letras, ganhei esse mundão Mesmo sabendo que daqui não levo nada Com a falsidade, a inveja vai dar meu redor Que rosto e um bonito um dia te envelhece Será rico ou seja pobre, vai voltar pro pó Do nada eu vi, não abrotou e abalou Olha na vela sem teto, olha esse ovo No mar margem distante, nós imaginou E nessas mesmo fui que fui, meu bom não é conquistou Ligo Boy, te falei O que? Que o mundo a capotar de vez Quer falar que foi minha ex Cara fechada pra sua insensatez Ligo Boy, te falei Que o mundo a capotar de vez Quer falar que foi minha ex Quem muito fala pouco faz Por isso eu deixei de contar meu sonho por aí Foquei no que eu posso fazer por mim Decepções ensinam, eu aprendi Que pra evoluir Coisas ficam pra trás Para a nova surgir Então minha imagina sempre motivada Em busca de um aprendizado Que isso nada te tira Um alicerce mais fortificado Bem mais estruturado Coisas que nem no sonho eu pensaria Acordar e ver que nada é mais como era antes Mesmo assim me orgulho de onde eu vim Do que eu sou Modelos e naves que ontem era distante Agora corre atrás de nós pra saber onde eu tô Agora é tanta cilindrada enchendo o motor Vida mudou Não foi do nada Pra isso eu lutei Continuo nessa luta Que ainda não acabou Só que o mundo não girou E com ele eu voei Ligo Boy, te falei Que o mundo é capotado de vez Quer falar que foi minha ex Cara fechada pra sua insensatez Ligo Boy, te falei Que o mundo é capotado de vez Quer falar que foi minha ex Quer falar que foi minha ex DJ Boy DJ Boy Passa a visão Passa a visão